Oi, Raul, eu queria te cumprimentar, queria te agradecer também a sua disponibilidade. Queria que você pudesse apresentar rapidinho o que você faz e falar um pouco da sua experiência que você tem tido como jornalista na América Latina nos últimos anos com os movimentos, principalmente os movimentos mais autônomos. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, grande abraço à Verena e aos companheiros e companheiras da TEIA. Eu sou uruguaio, moro no Uruguai, mas tenho muitas viagens ao ano, muitos lugares, muitos espaços da América Latina. Para mim, neste momento, os movimentos estão em uma situação muito complexa. não estão na ofensiva, estão mais na defensiva, por muitas razões. A primeira é que as sociedades da América Latina têm virado para a direita ou extrema-direita. Isso é um problema gravíssimo, porque não é só uma posição eleitoral de direita. Hoje, as direitas são mais militantes, são mais ativas. Essa direita vem da mão também com um modelo econômico, um modelo produtivo, que falamos de extrativismo, mineração, monocultivo, sódia, grandes obras de infraestrutura, especulação imobiliária urbana. Falamos de extrativismo urbano. Isso é militarização de nossos territórios. Então, temos essa situação de direita, uma direita muito forte, direita política, direita social, e também uma direita institucional. No aparelho das forças armadas, da polícia, na justiça, em todos os planos da sociedade, no bairro, na favela, na instituição, temos uma direitização muito forte. E também as pessoas, na rua, são mais de direita que nos últimos tempos. São mais precárias. A precarização é muito forte. É uma ideia, uma reação espontânea das pessoas. É brigar por seguridade. E isso é direita. Eles acreditam que a direita é a solução dos seus problemas. Então, a militarização dos territórios, a força da direita na sociedade, são um problema gravíssimo para os movimentos. Eles não crescem, ou crescem muito pouco, ou têm perdas de militantes e de organizações. A militarização, a violência do Estado contra os movimentos, contra os povos negros, os povos indígenas, camponeses e assim, é outro problema muito grave. E isso está criando uma situação de isolamento dos movimentos. Eu tenho olhado agora em México, em Chiapas. O sapatismo, que é forte em alguns territórios, está sendo envolvido por uma onda de narcotráfico, de paramilitares e de militares, que cria muitos problemas. Mas, além disso, tem também o problema do modelo econômico. Em alguns países, Centro-América e México, o problema principal é a migração. A precariedade da vida é a migração. E agora, a migração está afeitando as bases sociais dos movimentos, incluindo o sapatismo. Tem outro problema muito diferente em Chile. Em Chile, tem um forte crescimento da direita na sociedade. Tem um crescimento da direita em todas as regiões. Em Argentina, a ultradireita tem perspectiva de conseguir 20%, um de cada cinco votos. e tem uma crescente força da crença de que a luta não é boa, é melhor sair das individuais. Esse é o caso agora do Equador, onde, depois de dois grandes levantes dos povos originários e da população urbana, 2019 e 2021, tem um governo que há favorecido o narcotráfico, a inseguridade nas cidades e, da maldito, militarização. Esse é um cenário muito difícil para nós. A direita também está crescendo muito em Colômbia, porque quando você tem um governo que seja debilmente progressista, também tem um crescimento da ultradireita. Esse é o principal problema para mim. Um segundo problema é a institucionalização de muitos movimentos que dão mal dos governos progressistas, naturalmente, mas também dos governos de direita. Agora, com a vitória de Petro em Colômbia, ontem a vitória de López Obrador em México, você tem muitos quadros dos movimentos sociais na área do governo, como ministros, como especialistas tecnócratas dos ministérios ou de institutos como institutos indígenas ou dos povos negros. Aí tem a cooptação do Estado dos movimentos, mas também tem a cooptação do mercado de muitos movimentos, porque, naturalmente, os movimentos buscam fazer relações para facilitar a autonomia ou ingressos, renda para os filiados ao movimento. Mas tem que entrar em negócios como o Estado. Você tem, na Argentina, um movimento muito interessante, que é a União de Trabalhadores da Terra, que é das periferias urbanas. Esse movimento é filho dos velhos piqueteiros, mas agora esse movimento está inserido nas instituições, porque tem a responsabilidade do grande mercado central da cidade de Buenos Aires, 15 milhões de habitantes. Então, a força do movimento está caindo para as instituições, e isso já provocou no último ano divisões internas, problemas de desconfiança entre dirigentes e também entre dirigência e base. ou seja, tem o problema da direita, da direitização da sociedade e também o problema da forte debilidade pela cooptação. Como vocês podem compreender essas duas realidades que trabalham juntas, porque tem governos progressistas e modelo extrativo em muitos lugares juntos, provoca entraves, dificuldades muito grandes para a autonomia dos movimentos. Eu acho que a principal dificuldade é política e econômica, porque se você tem uma economia da autonomia importante, você não vai precisar, a necessitar um apoio político do governo para a conservação do movimento. Mas se sua autonomia é fraca, se sua autonomia econômica é fraca, normalmente é fraca, você vai ter muitos setores da base do movimento que estão olhando para programas sociais do Estado. Então, tem essa dificuldade, que é política e econômica, mas eu acho que é um só problema. A dificuldade dos movimentos para construir uma autonomia real, uma autonomia que permita às famílias viver com tranquilidade, com dinheiro, não com muito dinheiro, mas em uma situação de bem-estar mínimo. Agora, apesar de tudo isso, agora vou falar do avanço das autonomias. quando você olha para a América Latina, você tem que em México as autonomias existem nos últimos anos, pouco antes da pandemia, o sapatismo passou de cinco caracoles, de cinco juntas de bom governo, a doze. Verdade, os novos caracoles são mais fracos que os velhos caracoles, que já têm 20 anos, mas têm uma expansão desse mundo. Também têm uma grande expansão de outros espaços urbanos, como Cheran, que é um povo de 30 mil pessoas, mas pequena cidade, onde, dez anos atrás, através de um levante fundamentalmente das mulheres, eles ganharam a máfia, a pandilha da madeira então tiveram uma forte criação de assembleias na cidade, na pequena cidade. Ou a polícia comunitária em um estado de Guerreiro, que se mantém como um espaço autônomo. Também tem mais de 30 povos, municípios de Guatemala, que decidiram não a mineração, não o extrativismo, não as grandes obras de infraestrutura, como as hidrelétricas. Tem os povos Nasa e Misa, do sul de Colômbia, que são autônomos, que têm uma maravilhosa criação, que são as guardias indígenas. Durante a pandemia, o CRIC, Conselho Regional Indígena do Cauca, decidiu mobilizar 7 mil guardias para impedir a entrada do vírus, do coronavírus, dentro dos territórios indígenas. 7 mil guardias mobilizadas é muito, em uma população de 200 mil pessoas. nessa área tem muitos mais guardias indígenas em outras partes de Colômbia. Mas isto é maravilhoso o que vou falar agora. A guardia indígena é uma criação do ano 2000, quando a guerra na Colômbia para militares, narcos, forças armadas, também guerrilhas, provocava crises, situações humanitárias problemáticas, nos territórios nasa misa, ou seja, indígenas. Mas, ao observar essa experiência, os povos negros do sul de Colômbia estão em um processo de criação, já criaram o que se diz de guardia cimarrona. Cimarral é a pessoa que fuja da escravidão, escravidão, então, tem já que os povos negros têm suas próprias guardias, em Colômbia. Em Chile, em Chile, você tem pequenos espaços de autonomia urbana, que são filhos da revolta de 2019, é um forte crescimento da luta dos povos, do povo mapuche no sul, 20 anos atrás, nos anos 90, quando o primeiro grupo autonomista foi criado, a CAM, Comunidade de Autonomia Mapuche, perdão, Coordinadora Arauco Mayeco, desculpas, era um grupo autonomista, agora tem 14, 15 grupos autonomistas nas áreas de costa com pescadores, nas áreas de montanha, muitos grupos, há uma multiplicação dos grupos autónomos. No norte do Peru, tem dois governos territoriais autônomos, da Nassau Uampis e da Nassau Awahum. É meu amigo, o pesquisador Fábio Altman, tem cartografiado na Amazônia Legal Brasileira, mais de 40 povos que estão fazendo demarcação autônoma dos territórios, desde o ano 2014. Uma coisa que devo clarificar, todas as autonomias são diferentes, não há uma autonomia. Quando Fábio Altman fala da demarcação autônoma, não é como os caracoles zapatistas, nem os governos autônomos do norte do Peru são iguais à experiência NASA ou Mapuche. Eu gosto de dizer, e com isso finalizo, que a luta autônoma ou espaços de autonomia são minoritários, mas já não são marginais. É diferente ser minoria que ser marginal. A autonomia cresce, não por uma razão ideológica, cresce porque o modelo é tão forte, tão destrutivo, que você tem necessidade de criar uma defensa do território. Não é que os autonomistas têm lido autores anarquistas ou marxistas, não, não. É a própria necessidade dos povos originários indígenas, dos povos negros, dos camponeses e também das periferias urbanas de criar formas de autogoverno, de criar formas que olham para um futuro não dependente dos paramilitares, das milícias, dos governos que mudam muito e agora tem um governo progressista, mas amanhã tem um governo fascista. Então, você precisa construir para o longo prazo, pensando em 20, 30 anos, criar formas de vida que não serão maravilhosas, porque temos muitas precariedades, mas uma mínima autonomia na saúde, na educação, na justiça, nas formas de cultivar a terra que não sejam tóxicas, que não sejam depredadoras. isso é muito, porque as autonomias começaram nos últimos 30, 40 anos, muito pouco, não? E agora tem um desenvolvimento muito maior. Eu sou muito otimista, não por um otimismo cego, um otimismo fanático, eu sou otimista porque eu vejo todos os anos que há um crescimento dos espaços autônomos, mas muitos desses espaços não falam em autonomia, mas são realmente autônomos. Muito obrigado. e não